Atenção! Foi dada a partida para o sexto par do programa, excelente a largada. Colorado Guel toma a ponta, livrou um e dois corpos de vantagem. Por dentro, correndo Bela Márcia na segunda colocação. Lá por fora, alta definição, corre em terceiro. Em quarto, corre a Bruna. As senhores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta. E na ponta, Colorado Guel mantém três e quatro corpos de vantagem. A Bela Márcia corre na segunda colocação. Lá por fora, alta definição e aqui por dentro, Bruna lutam pela terceira. Assim vão terminando a reta oposta, vão dar início à grande curva. E a Colorado Guel mantém dois e três corpos de vantagem para a Bela Márcia, correndo em segundo. A Bruna passou para terceiro. Lá por fora, alta definição, sobrou para a última colocação. Assim vão passando a primeira para a segunda metade da grande curva. E a Colorado Guel mantém um corpos de vantagem para a Bela Márcia, correndo em segundo. Alta definição, lá por fora, passou para terceiro. Por dentro, em quarto, vai atuando a Bruna. Assim vão se aproximando da reta final e a Colorado Guel mantém a ponta. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. A Colorado Guel virou na frente, mantém ainda dois e três corpos de vantagem. Cá por fora, correndo ainda. Na segunda colocação, a Bela Márcia joga de uma sacada para trás. E na ponta, lá por dentro, Colorado Guel mantém ainda dois e três corpos de vantagem para a Bela Márcia. Correndo em segundo. Lá por dentro, em terceiro, corre a Bruna. Avançando lá por dentro, a alta definição, passou para terceiro. A Bruna sobrou longe para o último. Vão cruzando a seta de duzentos metros finais. E a Colorado Guel mantém ainda dois e três e quatro corpos de vantagem. Correndo ainda na segunda colocação, Bela Márcia em terceiro, mais próximo da alta definição. Vão cruzando a seta de cem metros finais. E traz a vitória a Colorado Guel. Vários e vários, um dia inteiro na frente. Cruza a faixa final. Cruzou. Colorado Guel, cruzou. Bela Márcia cruza, alta definição. E por último, a Bruna. Vamos aguardar o placar. Mais um...